E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar o carro da roleta pra vocês, ele parece muito o Civic da vida real, eu jogo no computador, tá? E eu faço, não sei se é bem um truquezinho, mas às vezes funciona, que é, eu espero aparecer ali pra me impressionar a letra S, apareceu ali, e aí eu conto mais ou menos 3 segundos e giro a roleta. A maioria das vezes eu consigo pegar o carro desse jeito, então aí eu vou pegar o carro aqui pra mostrar pra vocês, eu não fiquei fazendo aquele negócio de fechar o jogo toda hora, pra fato, então foi de primeira eu consegui pegar, porém quase toda semana eu pego o carro, tem semana que eu não insisto muito, então eu não pego, mas nessa semana eu queria muito esse carro, que é o Dinka Blista, daí eu fui e peguei ele, vou mostrar ele aqui pra vocês, no final do vídeo eu vou mostrar um videozinho que eu fiz do carro modificado, modifiquei ele aqui do meu gosto, né? Não sei se vocês vão achar que ficou bacana, assim foi o jeito que ele veio da roleta, não tem tantas modificações, é mais estampa e tal, eu achei até legal essa estampa que tem do lado, esses adesivos. E vou deixar mostrando pra vocês um videozinho que o carro ficou assim, mas antes de mostrar ele assim, eu vou mostrar as modificações. Macacões retrô, estão de graça, vou mostrar pra vocês quais que são. São os quatro últimos aqui embaixo, então vocês conseguem pegar eles aqui, é só vir aqui e ver os trajes prontos, tá bom? E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês as modificações que eu fiz no Civic, vou entrar aqui na oficina do Macy Bank. Acompanhe aí, vou mostrar pra vocês todas as modificações que dá pra fazer nesse carro, tem bastante modificação legal, tem muita estampa legal, tem muitas coisas personalizadas, dá pra montar um carro de rua, um carro bem bonito, bem bacana. E é isso pessoal, espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, comentar aí embaixo pra mim o que vocês acharam, e assistir o videozinho que eu fiz no final pra vocês, beleza? Valeu e até o próximo. E até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.